É o pronto envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão e se joga pra gente Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela Avalia sim pra ela É o pronto envolvente que mexe com a mente E aí, o pronto envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Avalia sim pra ela Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desse o bumbum Vai mexer o bumbum Vem desse o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Crime o bumbum Tai 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Mano, o que é que eu tenho? Asta tipo, go! Com a base Yeah, Fiat! Go, Fiat! Go, Fiat!